A gente já começa falando sobre triatlo, uma modalidade que vem atraindo mais atletas, seja correndo, pedalando ou até nadando. A preparação é árdua por cada competição. Seja nadando, pedalando ou correndo. Os atletas do triatlon não param por um segundo. Aliciane Magalhães é a primeira mulher de Mossoró a competir na modalidade. Recentemente, a atleta competiu em Maceió e falou um pouco da sua experiência no esporte. A primeira, ela tem que ir abrindo o caminho. Não é fácil, é simples, mas não é fácil. Eu vivo isso com muito amor. Eu pretendo passar isso para as outras mulheres. Mostrar que isso é capaz. Nós somos capazes. Escolhi Maceió para ser a minha primeira prova, meu primeiro meio Ironman, porque é a minha cidade. A minha família ia estar lá, minha família ia estar torcendo. A torcida é muito importante. Ela real motiva. A gente está ali no final de uma prova, né? Porque a corrida, ela é o final da prova. E fica um paredão de pessoas. E a sua família está ali, gritando. Vai, vai dar certo. É muito bacana. Quem pratica há bastante tempo a modalidade é Ananias Carvalho. Apesar de ter ficado dois anos sem competir, por conta da pandemia, ele avalia como positivo os resultados obtidos até aqui. A gente já vem desde 2015, né? Competindo no triatlon e na competição do Ironman, né? Em 2015, começamos já com o Full. E de lá para cá, fizemos dois Ironman Full e cinco 70.3. E esse ano, aliás, agora devido à pandemia, teve uma pausa nessas competições. E aí, demos um ênfase mais na corrida, né? Para conseguir ser uma atleta de alto rendimento, a Liciane precisa manter uma disciplina para conciliar suas obrigações profissional e seus horários de treino. Tem duas palavras que eu acho muito importantes. Primeiro, a coragem. Você tem que ter coragem. Não é fácil para mim acordar todos os dias às 3h50 da manhã. Mas eu gosto muito. Então, eu coloco muito amor naquilo. Tudo que a gente vai fazer, existe um desconforto. Aí a gente tenta encontrar o conforto no desconforto, né? Então, para mim, é a coragem de acordar todos os dias às 3h50 da manhã. E o segundo, a organização. Se você consegue se organizar, final de semana, colocou tudo direitinho, o que é que tem na planilha, o que é que tem que fazer, o que é que tem que comer, quantas horas tem que dormir, tudo direitinho, com o tempo, aquilo faz parte da sua vida. Uma vez, meu treinador falou assim, o esporte, ele tem que se encaixar na sua vida. Se você for encaixar a sua vida no esporte, vai ficar pesado. Então, o esporte, ele tem que se encaixar na sua vida. Se isso se encaixa, fica leve. A próxima parada dos atletas será na capital cearense, onde vai acontecer o Ironman Fortaleza. E o objetivo da dupla é evoluir ainda mais no esporte. Esperar bater o nosso melhor tempo lá, né? É difícil, devido a já estar bastante tempo parado, assim, sem competir no triatlon. Então, vamos tentar buscar o melhor resultado. A gente treina todos os dias. A primeira vez que eu fiz essa prova, fiz em 6 horas e 40 minutos. Essa eu já fiz em 6 horas e 16. E aí, a gente treina porque a gente ama. A gente faz a prova porque é a cereja do bolo, né? Continuar treinando e batendo o meu próprio tempo. Eu vou explicar o que é possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.